Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje a gente vai falar sobre os gráficos e a importância de sua apresentação correta. Então a gente vai trabalhar essa aula por meio de exemplos e questões e aí a gente vai tirar algumas conclusões sobre os gráficos, ok? Então vamos lá. Olha só, uma empresa que produz chocolates, a ChocoChá, decidiu fazer uma pesquisa de mercado para verificar entre as marcas oferecidas qual a preferida pelos consumidores. Em seguida, construiu um gráfico de barras para apresentar os resultados. Então ele fez uma pesquisa para saber qual chocolate os consumidores gostam mais. Então o título desse gráfico é Preferência dos Consumidores. É um gráfico de barras vertical e aqui na linha vertical ele colocou a porcentagem e nessa parte horizontal ele colocou o tipo de chocolate, 25% ChocoCharme, 15% Chocolove, 9% ChocoMais, 40% não come chocolate e 11% não sabe, né? São as marcas de chocolate. E aí na letra A nós temos um questionamento. Qual o percentual de consumidores que escolheram ChocoCharme? Podemos identificar aqui pelo gráfico que o percentual foi de 25%, né? A gente consegue ver isso claramente. Letra B. Você considera que o tamanho da barra apresentada no gráfico para representar o percentual de consumidores que preferem ChocoCharme está correta? Olha só, vamos analisar o tamanho aí dessa barra, né? Temos aqui o quê? ChocoCharme está com 25%, né? Chocolove com 15%, né? Aqui tem 9%, 40% e 11%. Mas essa barra ela não está correta, por quê? Pelo gráfico 90% está nessa faixa e aqui se o 25% está com todo esse tamanho, ele não está representando aqui os 90%, então tem um erro aqui nesse gráfico, né? Vê que os outros, ó, estão dentro da margem certa, ó. Aqui a linha dos 20%, né? Um pouco mais abaixo seria os 15%, um pouco abaixo aqui eu tenho os 9%, então ele está obedecendo, né? Acima eu tenho 11%, então a gente pode dizer que essa barra ela não representa corretamente a marca ChocoCharme, não é isso? Não está correto, pois a escala do eixo vertical que vai de 0% a 100% e o tamanho da barra indica uma preferência de quase 90%, né? Essa barra ela indica quase 90%, mas aqui ele colocou como 25%, então esse gráfico aqui ele não está feito da maneira correta. Letra C. Imagine que esse gráfico tenha sido publicado em um meio de comunicação, como um jornal ou uma revista. Um leitor poderia ser levado a se confundir com os dados apresentados no gráfico? Sim, poderia sim. Por quê? A ideia do gráfico de barras é trazer de maneira rápida e simples uma visualização, né, das informações, que você dá uma olhada e você já consegue extrair uma informação. Olhando nesse gráfico, se eu não for observar bem a fundo as porcentagens que estão escritas e ver o erro que a gente mencionou no exemplo anterior, você olha aqui e vê essa barra do ChocoCharme desse tamanho. Você pensa o quê? Opa, esse aqui é o chocolate preferido dos consumidores, né? A marca preferida. E aí, se você olhar bem atentamente, na verdade, isso aqui é só 25%. E quem não come chocolate é que está com uma porcentagem maior. Então, sim, levaria sim a confundir, né? Olha só, sim, pois os tamanhos das colunas não estão proporcionais. Por exemplo, 40% dos consumidores entrevistados não escolheram nenhum chocolate, mas esta coluna é menor que a coluna que representa o 25%. Podemos ver aqui, né? Olha o tamanho do 25. Olha o tamanho da coluna de 40, né? Então, pode levar uma indução ao erro, sim. Vamos aqui para mais um exemplo. O gráfico de linhas a seguir está representando a quantidade de bens de consumo duráveis adquiridos pelos pesquisadores nos últimos 4 meses. Então, aqui a gente tem o título Bens de consumo duráveis adquiridos nos últimos 4 meses. Número de pessoas, na vertical. E na horizontal, nós temos o bem de consumo. Então, podemos ver que carro, 6 pessoas, né? Digamos assim, compraram nos últimos 4 meses. Fogão, 3. Geladeira aqui, ó. 2. Televisão, 9. Ok. Vamos para o questionamento. Observando o gráfico, é possível afirmar que houve uma queda na compra de veículos? Olha só, a gente não pode dizer isso, né? Que houve uma queda na compra de veículos. Até porque aqui a gente está relacionando 4 bens duráveis diferentes. Carro, fogão, geladeira e televisão. Então, quando você olha esse gráfico, você pode pensar que aqui é o carro, 6, né? E seguindo essa linha, você pensa, baixou aqui, depois foi para 3. Mas, na verdade, esse 3, ele já está representando fogão, né? Então, a gente não pode dizer, não pode afirmar que o número da compra de carros caiu. Até porque ele só menciona para a gente uma vez sobre a quantidade do número de carros que foi adquirido. Então, não, pois o gráfico não mostra a evolução da venda de carros ao longo dos meses. Letra B. Copie e complete a tabela a seguir no seu caderno, a partir das informações do gráfico. Então, vamos completar essa tabela, a partir das informações do gráfico. Olha só, bens de consumo duráveis. E aqui, os bens duráveis, vamos colocar desse lado, nessa coluna. Carro, fogão, geladeira e televisão. E vamos colocar as quantidades de acordo com as informações do gráfico. Se você olhar, carro, temos aqui 6. Então, ó, 6 para carro. Fogão, temos aqui, ó, 3, não é isso? Geladeira, olha lá, o terceiro. Temos o valor de 2. Televisão, lá no topo, temos o valor de 8, né? Aqui, televisão está errado, né? Seria 9. Vamos dar um ajuste aqui. Aqui não. É 8, né? Porque, ó, televisão está vindo aqui. Então, televisão, 9. Certinho? Vamos lá para outro questionamento. O gráfico de linhas é adequado para representar as grandezas envolvidas nessa atividade? Explique. Olha só. A gente pode dizer que ele não é adequado, porque, normalmente, o gráfico de linhas, ele serve, para dizer, a evolução de determinada informação. Vamos supor que isso aqui fosse somente a compra de carros, né? Então, digamos que aqui no primeiro mês, 6 pessoas compraram, e aqui no segundo mês, 3, depois baixou para 2, depois subiu para 9, né? Aí sim, seria um gráfico adequado. Mas aqui ele coloca fogão depois dos carros, então, pode até levar o leitor, quem está vendo a informação do gráfico, vai ficar uma interpretação errada, né? Pensando que o número de carros baixou, né? E, de repente, a informação que está lá é fogão. Então, esse gráfico, ele não está adequado para representar essas grandezas, né? Mas o ideal aqui seria um gráfico de barras, certo? Seria mais adequado. Olha só. Não. O gráfico de linhas é indicado para mostrar uma tendência crescente ou decrescente em um período de tempo, né? Por exemplo, a gente pode ter as pesquisas eleitorais. Elas mostram a evolução dos candidatos ao longo dos meses, né? Nas intenções de voto. E a nossa aula sobre gráficos vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!